Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cipleia. Olá, bom dia. Levantamento aponta que mais de 30% das publicações na internet contém ofensas contra candidatas mulheres. A campanha da justiça eleitoral atrai jovens e o número de eleitores entre 16 e 18 anos aumenta 47% desde 2018. Dados do IBGE revelam que empresas ampliam contratações de profissionais com idade acima dos 40 anos. Para 85% dos brasileiros, grandes fortunas devem pagar mais impostos para financiar políticas sociais. Agora, no primeiro expediente desta segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Um monitoramento online de violência política de gênero analisou mais de 10 mil postagens potencialmente ofensivas contra candidatas mulheres em todo o país. Mais de 30% das publicações continham algum tipo de hostilidade. O monitor é um observatório de violência política online contra candidatas a cargos eletivos. O projeto é uma parceria entre a ASMINA, o Internet Lab e o Núcleo Jornalismo. Foram analisados manualmente mais de 10 mil tweets coletados entre 17 e 22 de agosto, contendo 4.468 ataques ou insultos dirigidos a 97 candidatas. O descrédito intelectual das candidatas monitoradas são quase 17% dos ataques, como explica Fernanda Martins, antropóloga, diretora do Internet Lab e uma das responsáveis pela pesquisa. As ofensas direcionadas a essas candidatas, elas têm uma variação que a gente começou a dividir, tanto em insultos que tornam o ambiente hostil, mas que são insultos considerados mais leves e que a gente acha que não deve ser removido das plataformas. É o caso, por exemplo, de corrupta, mentirosa, ladra. Por que a gente acha que isso não deve ser removido? Porque ainda que numa larga quantidade isso possa se tornar muito hostil para os candidatos, a gente também tem que proteger a liberdade de expressão. De acordo com a cientista política Carla Michele Quaresma, o machismo ainda é o principal ponto a ser discutido por meio de uma educação cidadã quando se relaciona a gênero. É necessário que exista um trabalho na sociedade brasileira que eduque as pessoas para a cidadania, que contemple a diversidade, o pluralismo, isso é fundamental, é condição para o exercício democrático e é necessário que haja a punição rigorosa das pessoas que praticam discurso de ódio em relação à atividade política e, sobretudo, quando ela se relaciona a gênero. Segundo o levantamento, o discurso misógino, que é o sentimento de aversão patológico pelo feminino, é o principal tipo de ofensa às candidatas mulheres, seguido de ofensas em relação ao corpo e à aparência, como a gordofobia e o etarismo, além de ofensas morais. A eleição de outubro será a primeira que ocorrerá sob a vigência da Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher, que oferece novas ferramentas para coibir as agressões e estimular a participação de mulheres na política. Ao insistirem na prática de ofensas, os envolvidos podem ser punidos de acordo com a lei. Essa legislação traz um conceito do que seria essa violência política contra a mulher. Seria toda aquela ação, aquela conduta com o objetivo de restringir ou de não reconhecer os direitos políticos da mulher. Toda aquela exclusão, restrição de reconhecer que existem esses direitos políticos das mulheres, que afetam não só as candidatas que estão tentando entrar no pleito, mas também as mulheres que já foram eleitas nos seus mandatos. O número de jovens entre 16 e 18 anos cadastrados para as eleições deste ano bateu recorde e supera em mais de 47% o pleito de 2018. Em todo o Ceará, esse número é 17% maior. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil bateu recorde em cadastro eleitoral de jovens para o pleito deste ano. Mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos deverão ir às urnas este ano. No Ceará, segundo a coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral, Roberta Laena, o número passa dos 17%. Ela também destaca as ações que o TRE realiza em parceria com o Estado para incentivar os jovens a participarem cada vez mais do processo eleitoral. Aqui no TREA do Ceará, a gente tem campanhas para incentivar o alistamento eleitoral. Nós temos um programa chamado Eleitor do Futuro e realizamos palestras em todas as escolas públicas e particulares que fizerem convênio e acordo com a gente. A gente faz nas escolas públicas via SEDUC, com a parceria com a SEDUC. Nós tivemos um número incrível este ano. Nós conseguimos atingir 13,7 mil jovens ao todo, entre públicas e particulares, no começo do ano até o final do fechamento do cadastro, com palestras sobre cidadania, educação, democracia, incentivando essas pessoas a alistarem, fazer alistamentos. A gente acredita que todas essas ações de educação política favoreceram e contribuíram para o aumento desse número. Entre as ações e projetos desenvolvidos no Ceará, 200 jovens da capital, por meio do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social de Fortaleza, elaboraram uma carta com propostas direcionadas à juventude para ser entregue aos candidatos ao governo do Estado. A estudante Cândida Marques, de 18 anos, foi uma delas. Nós elaboramos um país utópico em que nós criamos políticas, criamos políticas públicas que nós gostaríamos que existissem, né? E daí, dessas políticas, pensamos na ideia da carta. A carta foi elaborada para a juventude, pensando num futuro onde nós pudéssemos, sabe, ter as nossas ideias ouvidas, ter a nossa voz, nosso posicionamento. Para o cientista político João Paulo Bandeira, os jovens estão cada vez mais antenados quando se trata de política, principalmente nas redes sociais. E ressalta que cada vez mais eles buscam espaço de destaque no debate. A pandemia mostrou para eles que o isolamento social não é o melhor caminho. E a política é o lugar de encontro. Primeiro, os movimentos sociais, as redes. E aí, quando eles têm a oportunidade de participar democraticamente, de entender que aquilo que foi aprendido na escola realmente faz um sentido, e somente na política nós somos capazes de resolver as questões postas, isso faz o quê? É uma responsabilidade para nós, que somos mais adultos, de acolher essa juventude, né? De aproveitar esse impulso que eles estão tendo, claro, na escassez, e dizer, olha, é assim mesmo. É através da política que nós vamos resolver as questões colocadas, os problemas econômicos, sociais e culturais que estão postos. Confira agora a programação dos candidatos ao governo do Ceará para esta segunda-feira. Agora pela manhã, o candidato capitão Wagner do União Brasil concedeu entrevista a uma rádio de Sobral e, em seguida, visitou o Beco do Cotovelo. Às quatro da tarde, faz adesivaço na mesma cidade e, às seis da noite, participa de carreata em Santana do Acaraú. Acompanhado da candidata Sofia Manzano à presidência da República pelo PCB, o candidato Chico Malta visitou, no início da manhã, o canteiro de obras do Hospital da UES e, logo depois, fez panfletagem no campus do Itaperi. Às nove horas, visita a ocupação Carlos Marighella. À tarde, participa de roda de conversa na UFC e de uma reunião no Sindicato dos Professores da Rede Estadual. À noite, faz debate sobre jornada de trabalho. É o Mano de Freitas do PT, faz agora pela manhã, caminhada no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. Às onze horas, tem reunião na Associação dos Delegados de Polícia Civil. À tarde, tem encontro com a juventude no Comitê Central e, à noite, faz carreata em Cascavel. O candidato do PDT, Roberto Cláudio, tem reunião às nove horas com o Conselho Regional de Farmácia no Comitê Central. Às dez, se reúne com o Sindicato dos Professores da Rede Estadual e, ao meio-dia, grava programa eleitoral. Às seis da noite, tem carreata em Maracanau e Pacatuba. Serley Leal, da Unidade Popular, fez panfletagem na estação do metrô José de Alencar no início da manhã. Às onze e meia, a ação será no campus do Benfica da UFC. Às cinco da tarde e às seis da noite, faz panfletagem em uma fábrica e na Praça da Estação, em Maracanau. Zé Batista, do PSTU, visitou Canteiro de Obras na Aldeota e fez reunião no Comitê de Campanha pela manhã. Às cinco da tarde, faz panfletagem em Calcaia. Veja a seguir, vendas no comércio varejista registram queda de 1,2% de junho para julho. E os dados do IBGE revelam que empresas ampliam as contratações de profissionais com idades acima de 40 anos. Agora são 8 horas 40 minutos, a gente volta já. As vendas no comércio varejista registraram queda de 1,2% de junho para julho. Resultado já esperado pelo setor. Agora a expectativa é de aquecimento com a proximidade das datas comemorativas. O setor já esperava essa retração. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, disse que isso ocorreu porque em maio e junho foram meses bastante aquecidos, com o dia das mães e o dia dos namorados. Diferente de julho, que não há datas comemorativas. Agora se a gente perceber que Fortaleza é o primeiro, segundo, terceiro destino turista do Brasil, então nós estávamos esperando esses turistas, mas que eles só chegaram depois do dia 15 de julho. Por essa razão, a primeira quinzena de julho não foi tão aquecida quanto a segunda quinzena de julho. Ainda de acordo com a CDL, a situação começou a mudar já a partir da segunda quinzena de julho. E agora a expectativa é que o movimento aumente com a proximidade do Dia das Crianças, Copa do Mundo e festas de fim de ano. A estimativa é que haja um aumento nas vendas, em média de 6%, se comparado a igual período do ano passado. Este proprietário de uma loja de joias, localizada em um shopping popular no bairro Jacarecanga, diz que teve um ano muito bom. Contratou mais funcionários, abriu outras unidades e apostou em propaganda para alavancar o negócio. Ele espera um faturamento de cerca de 70% frente a igual período de 2021. Para novembro e para dezembro, a gente inclusive já está começando a se abastecer, já liga para fornecedor e fala, para novembro, já manda mercadoria sobrando para novembro e para dezembro. Porque falta. Ano passado faltou e sempre falta. Está bem otimista. Muito, muito otimista. E no segundo trimestre de 2022, houve uma ampliação de contratações de profissionais com idades acima de 40 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a tendência é que cada vez mais contratações de profissionais desse perfil. Veja o porquê. A grande maioria dos profissionais vem buscando mais espaço no mercado de trabalho através de novas qualificações, disposição para aprender e se adaptar às diversas mudanças. Entre o público acima de 40 anos, estar preparado para conseguir uma vaga de emprego ou até mesmo se manter em uma, requer mais esforço ainda. Por isso, Maria Célia da Silva, de 53 anos, que sempre trabalhou com o público, procura se manter atualizada na sua área. Desde os 16 anos que eu trabalho, que eu estudo, que eu me dedico, que eu me capacito, né? Então, assim, quando chegou os meus 40 anos, eu não tive medo. Porque o mercado, se você está preparado, se você tem experiência, você não fica sem trabalhar. De acordo com a pesquisa do IBGE, feita no primeiro semestre deste ano, o número de pessoas que buscam trabalho ou que estão empregadas na faixa etária acima de 40 anos, passou de 42,9% em 2019 para 44,1% no segundo trimestre deste ano. Um aumento de 1,2%, que significa ter 1,7 milhões de pessoas a mais contratadas. Alguns fatores contribuíram para esse crescimento. Após o relaxamento das restrições provenientes da pandemia Covid-19, ele teve dois picos de boa entrada de pessoas nessa faixa etária no mercado de trabalho, conquistando emprego. Isso, esses dois picos, um aconteceu no quarto trimestre de 2020 e o segundo, no terceiro trimestre de 2021, conforme a PNAD. Esses dois picos, eles estão estreitamente relacionados às perdas dos empregos que aconteceram durante o período forte da pandemia. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Avançada, feito com base nos dados do IBGE, mostrou que a força de trabalho no país até 2040 terá 57% de pessoas com mais de 45 anos. E esse número deve aumentar cada vez mais, já que as empresas prezam por profissionais com experiência. As dicas da consultora de recursos humanos, Isabela Edson, de como se preparar para um processo seletivo e como preparar um bom currículo, podem ajudar você a se inserir no mercado de trabalho. Primeiro, ter um bom currículo, elaborar um currículo, para se for um cargo de gestão, ter no máximo três páginas, se for cargos operacionais e analíticos, no máximo duas páginas. O objetivo tem que ser sucinto e direto, voltado para a área de atuação ou para o cargo que ele está pleiteando. É importante e interessante que venha a descrição das atividades dele, que ele desempenhou, as experiências que tenham maior relevância. Contratar empregados como pessoas jurídicas para maquiar relações de trabalho é crime. É a chamada pejotização. A prática reduz os direitos trabalhistas do empregado. Veja como. O senhor sabe o que é CLT? É, CLT, eu acredito que é aquela negócio da lei do trabalhador, né? O senhor tem conhecimento assim profundo do que é essa seletivo? Não, tenho muito conhecimento profundo. A senhora sabe o que é CLT? Sabe o que é pessoa jurídica? Sei. Ah, o que é? Pessoas que não têm, por conta própria, trabalham, né? Tem um negócio jurídico, que não tem carteira assinada. É, na cabeça da maioria dos brasileiros, ainda há muitas dúvidas sobre as diferenças de contratos de trabalho. Muitos trabalhadores ficam na dúvida na hora de assinar o contrato e desconhecem os benefícios aos quais tem direito. O advogado especialista em direito trabalhista, Fernando Ferrer, explica o que é CLT e PJ e qual a diferença entre esses contratos. Todo empregado que prestar serviço com subordinação, onerosidade, pessoalidade de serviço, o que é a pessoalidade? Só ele pode emprestar o serviço, ele não pode mandar ninguém no lugar dele. E não é eventual, ou seja, trabalha de tal dia a tal dia, de tal hora a tal hora. Com esses quatro elementos, o contrato é só um. É o contrato regido pela CLT, o contrato de emprego. Existe a famigerada, profalada, PJtização, que é o contrato de trabalho, não de emprego, mas de trabalho por pessoa jurídica. Ele é possível? É possível. Mas se ficar caracterizado esses quatro elementos, repito, subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade, o empregador está cometendo um grave erro. Com saldo positivo de mais de 5 mil empregos em junho deste ano, Fortaleza respondeu por 55% do total de pouco mais de 46 mil admissões registradas em todo o Estado. Foram cerca de 26 mil novos postos de trabalho, contra quase 21 mil desligamentos no período. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, do Ministério do Trabalho e Previdência. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, todas as vagas na capital foram preenchidas sob o regime da Consolidação das Leis de Trabalho, CLT. Contudo, há outros tipos de relações nas quais os profissionais podem atuar, para além da CLT, por exemplo, pessoa jurídica, PJ, e as autônomas, registradas como microempreendedor individual. Este economista do Conselho Regional de Economia, Corecom, afirma que quando se fala em mercado de trabalho, é preciso analisar o lado da oferta, os trabalhadores, e o lado da demanda, que são as empresas contratantes. Pelo lado do trabalhador, é necessário a maior capacitação, então melhorar a sua produtividade, necessariamente passa por estudar mais também, procurar cursos, se capacitar. E aí, a partir do momento também, quando o trabalhador se capacita mais, tem maior produtividade, vai exigir das empresas também o mesmo, o mesmo. Quer dizer, melhores instrumentos de trabalho, em maiores níveis de tecnologia, em maiores níveis também de gestão. Então, isso realmente, no somatório total, vem realmente a desenvolver um ambiente econômico. O presidente do Sindicato dos Jornalistas, Rafael Mesquita, afirma que contratos de trabalho de pessoas físicas, feitos através de pessoas jurídicas ou microempreendedor individual, são irregulares. Ele diz que o modelo de trabalho PJ, que substitui o contrato pela CLT, é uma fraude. É importante a gente esclarecer, desde já, a natureza jurídica dessa relação de trabalho, que ela é uma fraude, que precisa ser coibida, e ao mesmo tempo, nós, trabalhadores, precisamos estar conscientes dos nossos direitos para buscar, no momento oportuno, a garantia do nosso direito, que, por exemplo, são todas as questões relacionadas ao contrato CLT, FGTS, INSS, rescisão contratual, direito à hora extra, enfim, todas as questões que envolvem o contrato de trabalho tradicional. Veja no próximo bloco, para 85% dos brasileiros, grandes fortunas devem pagar mais impostos para financiar políticas sociais. E mesmo com a crise financeira, a indústria da cerveja comemora o crescimento do setor. Agora são 8 horas 56 minutos, o primeiro expediente volta em instantes. Uma pesquisa mostrou que muitos brasileiros concordam com o aumento dos impostos sobre os mais ricos para financiar a renda e a assistência social de quem mais precisa. Já os economistas veem a proposta com cautela. De acordo com a pesquisa, nós e as desigualdades 2022 da Oxfam Brasil Data Folha, 85% dos entrevistados concordam com o aumento dos impostos de pessoas ricas para financiar políticas sociais. E 96% dos brasileiros acreditam que é obrigação dos governos garantir recursos para programas de transferência de renda. Para o coordenador da pesquisa, Jefferson Nascimento, essas percepções confirmam o momento difícil que o país vem passando, com mais de 33 milhões de pessoas em situação de fome. Ainda segundo o coordenador, para mudar esse cenário, os programas sociais precisam ser fortalecidos com apoio de outras ações. Esses programas têm um papel importante, mas eles têm que ser complementados com outras ações. Então, algumas outras ações, por exemplo, todo o sistema, o arcabouço relacionado a medidas de combate à fome, a gente tinha um Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi desmantelado nos últimos tempos, e é muito importante que ele fosse reativado. Outros instrumentos necessários para o combate à fome, a gente também está num cenário de alta inflação relacionada a alimentos, algumas medidas, por exemplo, como os estoques reguladores, que possibilitaria, em cenários de aumento de preço de alimentos, ter algum tipo de medida para você conseguir, de certa maneira, atenuar esse aumento de preços que a inflação ocasiona, seriam algumas outras medidas complementares às ações relacionadas ao combate à fome. Este economista diz que aumentar os impostos de grandes fortunas pode ter efeitos colaterais que não são bons, porque afugenta o capital, prejudicando investimentos no Brasil, o que pode aumentar o desemprego no país. Se você vai, através dos seus investimentos, através do seu empreendedorismo, gerar riqueza e acumular, e em algum momento alguém vai querer pegar parte do que você acumulou, através da tributação forte, fazer isso se transformar em benefício da desigualdade é meio temeroso. Por quê? Porque ao afugentar, o empresário, o empreendedor, o investidor, ele não investe mais no Brasil, ele vai embora. Um bom exemplo, a Argentina agora tentou fazer isso, fez algumas coisas nesse sentido e o que foi que se viu? Uma inflação aí de 78%. Este outro economista explica que se houvesse a tributação de grandes fortunas, seria necessário determinar o percentual do tributo e, a partir disso, indicar o direcionamento dos recursos. Alguns países no mundo já existem sistemas dos quais você determina o que seria uma grande renda, uma grande fortuna e, a partir daí, você determina um percentual e qual o direcionamento desses recursos, se para a saúde, para a educação, para projetos, para reinserção no mercado de trabalho, mas, para isso, você tem que passar por uma reforma tributária ou, especificamente, criar esse imposto específico, mas, vinculando também, essa faixa de renda ou a chamada patrimônio ou sobre a riqueza. A indústria da arte comemora o crescimento do setor nos últimos dois anos. Mesmo com a crise financeira ocasionada pela pandemia, o setor contabiliza bons números em todo o Brasil. Por esses tanques de fermentação, são produzidos mensalmente quase 7 mil litros de cerveja por dia. O processo de fabricação começa bem antes, na sala de moagem. Em seguida, a cevada, já moída, é colocada nessas três tinas, onde é feita a braçagem, que transforma o amido dos grãos em açúcares fermentáveis. É aqui onde entra o lúpulo, o material que dá o sabor característico da cerveja. Em seguida, é transferido para esses tanques, que recebem a levedura e saem prontas para o consumo. O Jeremy chegou da Irlanda há sete anos e há três montou a cervejaria. Depois da pandemia, as vendas triplicaram. Ele conta que a cerveja é vendida no bar que fica ao lado e até para eventos particulares. Tem mais cervejarias agora em Fortaleza, que é muito bom para o nosso mercado. Mas aqui dentro do negócio, cresceu também. A gente começou em 2019 com a adega de 2.500 e agora triplicou. Em três anos, agora tem uma adega de 7.500 litros. Aqui dentro, está vendendo mais do que antes. Principalmente para eventos pessoais, pessoas fora, isso está crescendo muito mesmo. Essa cervejaria já está no mercado de Fortaleza há mais de cinco anos. Com uma produção de mais de 120 mil litros mês, já é considerada uma das grandes do Nordeste. A gente tem um processo de padrão de qualidade elevado, que a gente vê os insumos. Todo insumo que chega, a gente analisa, a gente vê os laudos junto dos nossos fornecedores. E temos também material de laboratório para a gente conseguir analisar como é que está o extrato da cerveja, de como é que está o álcool da cerveja. Enfim, qualquer coisa que saia do nosso padrão, a gente vai conseguir pegar antes mesmo de sair da nossa fábrica. Hoje, nós temos registrado o crescimento na Vajota, na Maraponga, em Grande Meireles, Messejana. Por isso até essa expansão para Messejana. Então, nós vemos que do público, que eu costumo sempre brincar nos treinamentos de brigada falar isso, quando você é mordido pelo bichinho da cerveja artesanal, você nunca mais volta a tomar outro tipo de cerveja. De acordo com o anuário da cerveja lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o número de cervejarias registradas no Brasil cresceu 12% em 2021, na comparação com o ano anterior. Esse supermercado resolveu investir em uma área exclusiva. Aqui são encontradas cervejas locais e nacionais de várias marcas. E o cliente pode levar para casa direto da choperia, além de receber orientação profissional. Aqui a gente trabalha na Grau Lay Station do Super Lagoa, que é uma estação de chope, é um projeto pioneiro. No Norte e Nordeste, a gente não tem conhecimento de um outro local que traga essa comodidade para dentro do supermercado, trazendo várias opções de cerveja para os nossos clientes. E o nosso trabalho, eu enquanto sommelier, é encantar o nosso cliente e fazer com que ele tenha a melhor experiência possível. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de cervejas, perdendo apenas para a China e para os Estados Unidos. Um faturamento de mais de 70 bilhões de reais e mais de 2 milhões e meio de empregos diretos e indiretos. Aqui no Brasil, 1.549 cervejarias cadastradas no Ministério nos trazem a retomada da paixão pela cerveja. São mais de mil cervejeiros, pequenos cervejeiros, que fazem a cultura da cerveja, que são apaixonados por isso. E é um setor com uma cadeia produtiva bastante longa, que começa no campo, termina no cliente, no copo, na lata, no final. E emprega, de acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, mais de 2 milhões de postos de trabalho na cadeia produtiva. E o consumidor a cada dia se torna mais exigente na hora de escolher a cerveja. Cada dia que passa, a gente vê esse movimento maior, um interesse maior dos nossos clientes em ver e procurar coisas novas. Então, o mercado está ofertando cada vez mais rótulos. Então, isso estimula, né? O cliente quer saber que rótulo é esse, o que está acontecendo no mercado. Então, essa também é uma das nossas funções. Muito além do crescimento, a mudança no setor mostra que o brasileiro é apaixonado pela bebida. O crescimento no número de cervejarias no Brasil é visto com muito bons olhos. Está trazendo para o mercado aqueles que são apaixonados pela cerveja e que fazem a cultura da cerveja. Hey guys, I'm waiting for you to come over here and try our beer. Logo depois do primeiro expediente, tem o programa Um Lugar de Fala, que hoje vai abordar os direitos das pessoas com deficiência. A Sibeli Couto está ao vivo lá do estúdio do programa Um Lugar de Fala e fala pra gente como é que vai ser o programa de hoje, quem são os convidados. Sibeli, é com você. Oi, Tiago, bom dia. Bom dia pra você e pra todo mundo. Dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E essa semana a gente traz essa temática. Vamos discutir os avanços da legislação, das políticas públicas, os desafios que são muitos. A discriminação que é uma realidade aqui no nosso país, no nosso estado, falar das políticas públicas, tudo que envolve o dia a dia das pessoas com deficiência, a gente vai discutir hoje. E pra isso a gente recebe três entrevistados, três participantes. Lucas Sampaio, que é articulador da Coordenadoria de Políticas para Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência, da Secretaria de Proteção Social do Ceará. Também o promotor Hugo Porto, ele é coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania. E ainda o advogado Emerson Damasceno, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB Ceará. Então, o programa começa daqui a pouquinho, logo após o primeiro expediente. Eu convido a todos a participar desse debate, lembrando que todas as temáticas que a gente traz aqui com especialistas, com as nossas jornalistas do nosso time, Luciana de Andrade e Janaína Gouveia, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, TV Assembleia Ceará. Uma ótima semana a todos. Bom dia, Tiago. Bacana. Sibeli, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Um bom dia pra você e um bom programa. Bom dia pra você e até amanhã. Tchau, tchau.